E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma skin bacana aí de Cyberpunk Trazida aqui para o GTA San Andreas, que é a skin da Judy Judy Alvarez, que eu adicionei aqui no skin Selector, né? Que vocês podem estar adicionando também E olha só que bonita a skin aí, é uma das minhas preferidas Essa skin aqui, tá? O pessoal pede bastante aí, ó E olha só que bacana aqui, tá? O autor é o Sr. Andres, 5555 É compatível com o ENB Series DirectX 2.0 E olha só como fica perfeito a modelagem 3D, ó Não tem nada quebrado, nenhum quadrado, nada, ó Perfeito, ó, textura Tudo perfeito, aqui é uma das melhores skins aí para GTA San Andreas Trazida aí direto do jogo Cyberpunk 2077 Todas as tatuagens, a bota, roupa, tudo, ó Até quando ela anda, ó A alça da roupa aqui tá bacaninha, ó Ficou perfeito o jeito que ele deixou, ó Tá balançando, tudo, ó Se eu colocar a visão em primeira pessoa Você vê as mechas do cabelo dela, né? Como se fosse realmente a visão dela Melhor do que a visão em primeira pessoa do próprio jogo Cyberpunk, que o pessoal acha que o pessoal Que a pessoa lá do jogo é um anão Em relação à altura e tudo lá, né? Não vê o cabelo assim na frente, ó Então, olha aí Então, você vê, ó O cabelo na frente dos olhos E realmente coloca a visão nos olhos, ó Você olha pra baixo, você vê o corpo aqui O corpo tá aqui, ó Igual o Cyberpunk, aqui, ó Os pezinhos, ó A altura real, ó E a visão do cabelo no olho, ó Então, eu vou deixar o link dela na descrição Da Judy Álvarez Para vocês fazerem o download, ó Que tá perfeito, ó E eu recomendo vocês que gostam de utilizar skins femininas Utilizarem aí As animações Femininas Também Junto com as skins Que fica bacana Eu tô utilizando aqui umas animações femininas Eu já compartilhei várias versões aí de animações femininas Só pesquisar aí dentro do meu canal aí Animações femininas Para GTA San Andreas Guilds, anime Guilds, eu coloco aí em inglês mesmo Que vai aparecer, ó Essa animação top E a skin tá perfeita, ó Esse cabelo dela Ficou muito bonito, né Ficou muito bonito mesmo A modelagem 3D, ó Vocês podem tá Utilizando aí De boa Tá Então vou deixar o link Na descrição Do vídeo Para vocês poderem tá fazendo o download E adicionando aí no GTA de vocês, tá O GTA que eu tô utilizando aqui é o Alien City Todo mundo já sabe Que é o Anderius City Ela se adapta direitinho, ó A animaçãozinha aqui, ó Para quem quis se interessar aí Ficou bem legal aqui Tá Se você for novo aí Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber novas notificações De quando eu compartilhar esses vídeos aí Deixa o like no vídeo Para o YouTube ver que vou Que esse tipo de conteúdo Interessa a você Essas notificações aí Ele vai mandar novas Notificações aí para você Que você ainda não tenha visto Beleza Então É isso aí, ó Tá Mano É uma É uma judiação O Cyberpunk 2077 O jogo Real Não ter a visão Em terceira pessoa Tá Eu vi algo assim Em alguns Eu vi umas publicações Eu não sei nem se é real O pessoal querendo trazer Já uma modificação Para colocar a câmera Em terceira pessoa Mas eu acho que Tô achando que aquilo É desse alguma mentira, né Algo como Clickbait, né Para poder Só ganhar visualizações Eu não sei, né Mas vamos ver aí Beleza Então, galera Link Na Descrição Do vídeo Olha aí Que bacana Beleza Beleza Então Fui Beleza Beleza